Fala aí galera, tudo tranquilo? O que eu falo com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E manos, vamos fazer a nossa primeira dungeon de Warlock Suplício aqui no Shadowlands, guys. Demorou 20 minutos pra gente poder joinar, um pouco mais do que o esperado. Mas essa dungeon... Ah, boa dungeon. Boa dungeon pra se começar. Eu vou colocar o patch... O Vich, que é o patch que dá Interrupt, né? Acho que ele vai ser mais útil. O cara entrou de healer. Ih, fudeu. Eu vou botar o bagulho, a pedra da alma no tanque. Vamos fazer as nossas Warlock-ices aqui de prima. Vamos puxar a pedrinha. E aí, agora a gente começa a bater. Cara, aí o cara já tá puto. Galera, não tem dano! Vamos observar pra ver se a gente tá batendo alguma coisa. Se não, eu acho que o leveling vai ser tranquilo. Ó, a galera tá bem, a galera tá bem no DPS. Meu amigo, o DH bateu fino. Pô, faz um big, 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 pull. Rapaziada que tá chegando na stream agora. Estamos gravando a nossa primeira dungeon. Vou dar um stun. Pull em área ali. Tome. Dá um damage. Eu preciso de um alvo. Caramba, meu amigo. O DH tá batendo muito. Ah, vamos usar esse aqui. Quase usei outro bicho. Arrastado ainda. Ah, toma stun. Vamos usar no meu amigo aqui? What the fuck? Caramba, pousando os bichos. Meu Deus, mano. Tô descobrindo que não tô batendo nada. Tô rotacionando errado. Tô rotacionando muito errado. Só pode ser isso. Ah, é por isso que os caras conseguiram upar mais rápido, gente. É que eles já fizeram dungeons. Certeza, mano. Esse é o boss. Esse é o primeiro boss que a gente vai enfrentar. Os bosses das dungeons estão relativamente bonitos. Vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui no canal nos vídeos do beta. Agora, no leveling tá um pouquinho. Vamos stunar esses bichinhos. Esses bichinhos têm que morrer. Agora eu volto pro bicho. Vai subir alguma coisa. O boss morre logo. Prodoso fracasso. Precisa... Nossa senhora! Vem, nen... Ah, mas é... Então, o item... O item verde é melhor do que o item que eu tenho... Que doido, hein? O item verde ali era melhor do que o item que eu tinha. Vou dar um stun aqui, caras. Fazer o papel de Warlock. Vou desligar o fogo pro cara não ficar bravo comigo. Vou usar esse aqui. É castadaço, mano. Ah, boa. Aqui, quando a gente... A gente mata o... O necro ali do meio. Automaticamente, os bichos dele já morrem. Eu já fiz um Big Pool ali. Meu amigo, esse tanque tá confiando muito. Pô, aí sim, o tanque tá chamando a responsa. E meu monitor tá piscando. Ainda não está pronto. E eu tô tomando o dano do bicho lá de trás, velho. Se quiser puxar... Se quiser puxar... Toma o Tio Guilherme. Pô, eu cliquei pra interromper, hein, mano. Tô achando da hora porque tá bem... Não tá travando, sabe? Tá bem dinâmico. Rompi. Mano, dois Demon Hunters. Os caras tão batendo muito, velho. Tiagão acabou de fazer essa dungeon. Nice. E aí, o que você achou, Tiago? Primeira vez que você veio nela? Deu algum B. Aqui é só matar o necro, mano. Nice grab. Até eu começar a rotacionar meu dano com os estilhaços, com os bagulho, os caras já bateram horrores, velho. Tomara que os lendários melhorem muito o meu single target. Porque, infelizmente, o single target do Affliction não tá lá que é as coisas. Fala, novo Rico, e aí? Como é que você tá, meu querido? Obrigado por follow. Mano, os comandos não tão funcionando, mas o sorteio é no Instagram. Se você puder dar uma olhadinha nos banners aí da live, vai ter uma foto. É só clicar nessa foto do sorteio que você vai ser redirecionado lá pro Insta, beleza? Hoje, infelizmente, os comandos bugaram, galera. Bugou muita coisa aqui na stream. A gente não tá no nosso máximo de potencial. Mas a gente tá indo com todo o ânimo possível pra esse Shadowlands. Achei que tu já te seguia faz tempo. Não, sempre não, mano. Ponto que agora você segue nós oficialmente. O pet tá morto, tá vivo. Ih, guys, aqui vem um mob muito lindo, mano. Parece aquele mob de CC, cês já viram? Pera aí aquele break. Estou fora de office. O druida tá de feral, mano? Longe demais. Pô, agora que eu vi que o druida tá de feral, mano. Por isso que você tá passando a fome. Olha, ó. Esse bicho aqui, ó. Monstruosidade. Olha a skill dele, que louca. Caralho, o ué é muito foda, irmão. Nossa, velho. Que vontade que eu tava de fazer dungeon. Nossa, deu o debris ali. Que fazer dungeon valendo alguma coisa, sabe? Fala, Zequinzada. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Xtreme. Ó, vai dando dano periódico, cara. Nossa, é muito bom isso aqui mesmo. PVPzinho, vai cantar, hein? Vai cantar. Cantar de galo. E o bicho morre bonito, cara. Já viu morrer bonito? Ó, foca o necro. Interrompi o necro. Tamo junto. Tular todo mundo pra facilitar a vida do tanque. Agora a gente começa a rotacionar nosso damage. Segura. Segura a oezada. Ah, morreu. Mano, eu ia... Olha o... Nossa, eu ia moer muito, cara. Porque eu tava com cinco estilhaços. What the merda? Cara, eu não sei nada de Hunter, meu mano. Me desculpa, eu não sei qual o melhor pack. Se alguém no chat souber, eu puder falar aí pro novo rico. Vai ajudar demais. Eu responderei à altura! Ah, pode crer, The Joe. Pra mim tá parecendo que você tá de feral aqui. Que esquisito. A paragona. Paragona tola. Esse boss também é bonito. Então, essa é o Affliction. Era pra ser a que mais tá batendo. Mas, todavia, entretanto, eu acho que... O Destro deve tá muito bem também. Não cheguei a testar o Destro ainda, mano. Tô upando só de Affliction no momento. Mas já, 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 já eu vou dar aquela trocada. Interrompi o Seta Necrótica. Tamo junto, né, meu amigo? Fazia a Mítica no BFA, cara. Eu sei... Eu sei o que tem que interromper. Pô, não sei o que tem que fazer na colheita final, não. O que tem que fazer? Ah, não. Se ele dá esse colheita final e o pessoal tá vivo, os adds dele tão vivos, eu acho que dá muito mais dano. Uhul! Ombreira! Vem, neném! Meu ombreira não aparece, mano. Será que como é que já tá meu mog? E eu tô assim ainda. What the fuck? Ele dropa Mount? Vejo que você é agora, mano. Eu acho que não. Será que no Mítico, talvez, será? Dropa. Dropa. No Herói que não dropa, no Normal não dropa. No Mítico, ele dropa. Ralho! Bonito, hein? Bonita a Mount dele. Ô, guys. Obrigado pela presença. Todo mundo que tá na stream com a gente até agora. Lembrando que amanhã vamos fazer mais uma stream. Super braço. Mano, aqui tem que limpar. Espero que o cara saiba. Limpar tudo. Fala, senhor. Quem me batizia aí, mano? Puta, cara. Que susto. Que você me deu, druida. Me fodeu. Me fodeu. Meu amigo. Wipe. Vai pira. Aqui é wipe. Aqui é wipe demais. Mas foi wipe porque o tanque trollou. Ou não, né? Pode ser que o healer consiga. Mano, confio muito no healer, hein? Vou dar drain. Boa, galera que tá conseguindo logar aí. Sejam bem-vindos ao Shadowlands. Caralho, o monquizinho healer fez como? Um sonho agora. Que bom, senhor Kempachi. Seja bem-vindo, mano, ao nosso stream. Fodeu, vou tomar um gancho. Uh, que calor que tá me dando essa dungeon. Cara, vamos sair daqui level 52, hein? Muito bom, muito bom. Pretty good. Opa, o pá tá legal esses dungeons, hein, cara? Na moral, ela é uma dungeon rápida. Que agora aqui a gente vai matar esse boss. Se a galera souber, a mecânica do boss vai ser tranquilo. Que é aquele boss do... Vai morrer de cachumba. Fala DF aí, mano. Tudo certo? Agora, agora vai começar a ser... A gente vai ser puxado. Tem que tomar cuidado. Primeiro a gente vai matar esses bichos aqui. Depois é a mecânica do gancho. Se a galera tiver ligeirinha na mecânica do gancho... Então, vou bem. E aí, DF? O que você achou, mano? Conta pra nós a sua experiência com Shadowlands. Aproveitando que você tá aí no chat. Seja bem-vindo à nossa stream. Eu tô... Era pra eu começar de xamã, né, DF? E você tá vendo... Eu tô começando... Bota o boneco. Talvez não seja o meu man. Mas... Talvez possa virar meu man. Agora que eu entendi o vai morrer de cachumba. Você mandou o emote de cachumbinha. Eu vou botar... Eu vou mudar o nome desse emote pra Rul e Cachumba, velho. Na moral. Tô precisando dropar uns itens, velho. Pra ficar com o meu damage on fire. Essa habilidade de... Eu acho que eu vou pôr uma habilidade de pacto. Ah... Cara, em Diablete... Até que tá... Dungeon até que tá dando sim. Eu acho que eu entrei com metade da barra. E vai ter um XPzinho extra depois que a gente terminar. Tá relativamente tranquilo. Né? E como é dungeon nova, então a gente não liga muito de fazer e refazer, né? Só que tem que tomar um pouco de cuidado quando você tá fazendo dungeon pra upar. Que a gente vai ter que fazer todos os mapas ainda. A gente vai ter que fazer até a história do... Revendreth. Então... Tomar um pouco de precauções. Cara, olha... No beta, isso aqui, mano... Esses bichos tavam dando um dano absurdo na gente. Absurdo. Tem vídeo no canal pra provar isso. Então, o Xamanzão... O Xamanzão tá lá na área 52. Eu não consigo logar ele. Não consegui. Pessoal da área 52, ninguém conseguiu logar. Aí eu fui testar no Nemesis e o Nemesis logou. Boa, na hora começa. Agora que ele me marque, mano. Só isso que eu peço. Ó, o tanque já tá tancando errado. Parece pra cá, tanque. Isso, 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 isso. Ó, o cara tá marcado. Ele vai tomar o Hulk. Esse Hulk tem que vir nesse boss. Vou mandar aqui. Não, era minha obra predileta. Mais uma criação espetacular. Vou preservar seus membros para usar depois. Eu sou o líder? Ainda vou costurar esse cadáver. Aí, boa, boa. Olha lá, ó. Ó o Hulk. Get over here. Caralho. É lindo, mano. Eu não sabia que dava pra acertar lá na PQP, não. Aí, mano. Deixa eu só matar esse bot aqui. Eu já respondo a galera do chat. É, a galera não tá conseguindo realmente logar, infelizmente. Triste. Triste. Tava falando com a galera que, mano. A Blizzard já saiu da época que... Lançamento... Não tem... Os servidores não estão preparados, tá ligado? Ainda mais servidor americano. Que era meio que obrigação. Mano, os D.H. estão batendo muito bem. Vou preservar seus membros para ousar depois. Que mentira, mano. Porra, dá pra ter ido, hein. O cara tá tancando muito longe, véi. Não custa nada tancar o bicho aqui, ó. Aí, mandou bem, mandou bem. Ó, ele vai na diagonal meio pra cima. Tem que colocar mais lenha no servidor... Sim, cara. Galera que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, deixa pra gente aí nos comentários a experiência que vocês tiveram ao tentar logar no primeiro dia de Shadowlands, guys. Agora, aparentemente, passou um pouco do tempo. Já são o quê? 11h15 da noite, né? Já fazem 3 horas que lançou a nova expansão. Ih, não peguei loot? Nem fudendo. Ah, rush zone até level 60? Nada, mano, nada. Eu vou conseguir ir mais ou menos até 1h, 2h hoje. No máximo, velho. Que senão... Senão amanhã eu não trabalho. Amanhã eu trabalho, tem toda a rotina. Então, infelizmente... Eu sei que tem muita gente que faz conteúdo aí que consegue ficar esse tempo todo, mas... A gente tem que... A gente tem alguns limites, mano. É complicado, né, o D.H. Aqui é foda. Aqui tem que andar, mano. Isso aí dói. Isso aí dói pra caralho. Uhul! Quem tá parado? Eu não! Pega outro! É o Mobility. Como é que eu vou fazer? O frio da morte. O frio da madrugada. O meu airlock tem Need for Speed. Quem escapa da tempestade. Só mata esse bicho aqui? Pelo amor de Deus. Escolheram o cara correto para o serviço. Morre aí, irmão. Me leva! Primeira vez que eu fiz essa mecânica, cara. Foi de boa. Espero que no mítico também seja. Valeu, Archimondes. Obrigado com o seu follow, mano. Enquanto essa galera tá tretando aqui. Peguei na perna correria. Corre. Corre com o tia na casa da tia. Corre se pôr na casa da avó. E o joguinho já matou... Ah, não. De boa, de boa, de boa. É o bagulho era... Mas mesmo assim, galera, eu loguei uma hora antes. Infelizmente, eu tive problema também. Então... Vem, drop. Level 90. Deu uma melhorada pra nós, hein? Conseguiu sumonar a montaria aqui? Olha, dá pra sumonar a montaria dentro da dungeon. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein, galera? Temos dropzinhos. Nossa, não vende minhas plantas, não? Já peguei... Ó, meu farm de Shadowlands de plantas. Tô um deus do farm. Isso aqui... Posso equipar, mas eu vou perder um level 100. Eu não sei porque o meu boneco bugou o mog dele. Ele não vai pro mog do jogo. Não mexe. Vou vender. Eu vou vender esse mog que aí eu não fico chateado. Mas, galera, obrigado pela presença. Pra quem não conhece o canal do Deathweaver... Porra, tá vivendo fora da casinha. Galera, obrigado. E se inscreve lá no canal do Death. O cara tá fazendo conteúdo de WoW direto aqui no YouTube. No YouTube, não. Na mentira. Na roxinha. Tô até perdido onde que eu tô, galera. Desculpa, desculpa, desculpa. O cansaço tá começando a bater. Mas não vou deixar isso... Abalar, não. Deixa aqui. Beleza? Manos, então essa foi a nossa primeira dungeon. Caralho. No último boss eu bati menos que o... O druid, hein? Dejou, ganhou de mim. Mas essa foi a nossa primeira experiência de dungeon com o Warlock. Quase que eu derrubei minha webcam, mano. Meu amigo. É... Warlock Affliction em dungeon aqui no Shadowlands. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela presença. E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixar o joinha. E é nóis. Um beijo. Tamo junto, guys. Valeu! Tchau, desculpa. Tem até a próxima NBA.